É isso aí galera, Emerson, um abraço de novo na área aí, mais um violão aí, que o grande Tiagão vai estar falando pra vocês aí, que o velho está comprando aí, vai lá Tiagão. Bora lá, violão Alonso, corpo imitação de jumbo, é um pouquinho menor do violão corpo jumbo, as cordas são prendidas em pino, Beleza, tarraxa 3 mais 3, cromadas, equalizador com afinador, equalizador volume, mais 4 bandas, afinador cromático, a pessoa consegue fazer aí, tem diversas opções de afinação do violão, O violão tem só um tipo de afinação, como vocês ou as pessoas sabem, mas é isso aí, é um violão muito legal pra baixo, né, pra quem está começando, pra tocar. Mostra a parte de trás dele aí, do violão, a parte de trás do violão, beleza, tranquilo. Detalhe de machetaria, bonitão hein, tem tensor no braço, também, tensor, beleza. Bonitão, tira um pouquinho do som dele aí, pra rapaziada. Tom alto hein. Tom alto, tira um pouquinho do som dele aí, pra cá, ó. Valeu, Thiagão, beleza? Quem quiser comprar esse violão é só entrar no meu site www.emersonbradamusic.com.br Valeu!